Vocês ainda estão acordados? Podemos falar com você? Sinta-se à vontade. Eu sinto muito. Nós duvidamos de você. Mesmo nos salvando. Nunca imaginei que houvessem demônios que não comessem humanos. Não se preocupe com isso. Você estava certa em ser cautelosa. A carne humana é especial para os demônios. Principalmente o cérebro. A maioria dos demônios começariam a babar por uma mordida em um humano. Portanto, é melhor considerar todos eles como seus inimigos. Então, qual é a razão de vocês? Razões religiosas. Decidimos não comer humanos por causa de nossa fé. Mas apenas humanos. Comemos qualquer outra coisa que não seja carne humana. Somos o que vocês chamam de hereges da sociedade. A ideologia da fazenda, o lucro, a autoridade, tudo. Não ligamos para nada disso. Eu só te salvei por curiosidade. Já faz um bom tempo desde que falei com um humano. Afinal, hoje em dia, humanos vivos são vistos apenas dentro de uma fazenda. Foi isso que você veio perguntar, não é? Você pode nos contar? O que aconteceu com os humanos 30 anos atrás? O que está acontecendo no mundo agora? Nada aconteceu. O quê? Eu não sei de onde você tirou o número 30. Mas o mundo é assim há muito mais tempo. O que você quer dizer? Será que não estamos na Terra? Estamos em um planeta diferente e é por isso que existem essas criaturas estranhas? Então o calendário estava equivocado? Não estamos no ano de 2046? Estamos na Terra e estamos de fato em 2046. Ao menos isso de acordo com os calendários humanos. Isso quer dizer? Deixe-me contar uma velha história. Uma velha história? Antes, o mundo era muito mais vasto do que agora. Em um mundo tão vasto, haviam humanos em abundância para os demônios caçarem e comerem. Haviam predadores e presas. Houveram humanos que se renderam aos demônios por medo. Outros humanos detestavam os demônios. E em vez disso, os caçavam e os matavam. Eventualmente, eles começaram a matar muitos demônios, mais do que eram consumidos. Assim, os demônios começaram a se ressentir contra os humanos. Matança sem fim. Medo constante. Quando os dois lados se cansaram daquela situação, os humanos propuseram uma solução. Vamos chegar a um acordo. Humanos não vão caçar demônios e demônios não vão caçar humanos. Vamos separar os nossos mundos. Tudo começou com essa promessa. A promessa dividiu o mundo em dois, separando-os. Esta área é o lado demoníaco do mundo. Além disso, seus ancestrais foram deixados para trás. Como presentes para o mundo dos demônios no momento da promessa. Os demônios não vão caçar humanos. Para manter essa promessa, iniciou-se a criação dos humanos. O sistema de criação é a fazenda, sendo Gracefield uma das primeiras. A classe superior das muitas e várias fazendas que existem. Já se passaram cerca de mil anos desde o acordo. O mundo não mudou nada desde então. Dois mundos... Uma promessa entre demônios e humanos. Ainda bem! Estou tão feliz! É o pior cenário, mas há algo pelo qual ansiar. Sim, é totalmente do que pensávamos. Existe um mundo separado para os humanos. Existe um mundo sem demônios. Na verdade, isso é difícil de dizer, mas... Vocês não podem passar para o mundo humano. Por que não? Faz parte da COF. Nos mil anos, ninguém transitou entre os dois mundos. Como você sabe disso? Eu não sei, apenas ouvi. Mas ainda existiu o mundo humano. Estou certo? Sim, foi o que ouvi. Então está bem. Nós o encontraremos. Nós definitivamente descobriremos como chegar lá. Obrigado, Sonjo. Eu me sinto muito melhor. Entendi. Bom, se é verdade, eu fico contente. É tarde, você deveria ir dormir. Ok. Amanhã eu lhes mostrarei o caminho para sair dessa floresta. Nós os acompanharemos até a saída. Obrigada. Boa noite.